Música Meu amigo, tem de tudo aqui no Feirão do Autolins, viu? Não é só caminhonete não, tem utilitário também. Bora falar de Kombi agora, Paulinho? Nós temos Kombi passageiro, temos Kombi furgão, temos Sprinter passageiro, Master passageiro, Temos Iveco. Para o seu negócio, para o seu trabalho, está aqui, viu? Kombi aqui, 2007, Flex, a partir de R$25,900, tem aqui Kombi 2009, R$29,900, olha o estado, olha aqui, você que tem uma empresa, você que é construtora, você que tem uma empresa, precisa de um carro para dar segurança para o funcionário, tem aqui na Autolins também. Diversas emoções, você tem barco, você tem jet ski, você tem caminhonete gigante, você tem utilitário, você tem furgão, você tem fã, você tem de tudo, né? Com certeza, só você entrar no site autolins.com ou ligar agora, plantão, sábado, domingo, até dia 30, trabalhamos direto. Ligue já, 3261-6300, não esquecendo, quer comprar, vender? Aqui tem!